Cara, eu acho que... Letra D? Não. Não? Letra C. Ah, esqueci que o Sky jogou lá. Cara, foi a... Obey Alliance e a Vitality. Boa, acertou. Respeita a minha memória de elefante. Acho que é Rússia. Não? Não. Pode confirmar com os universitários, mas acho que... Aham. Eu acho que é Rússia. Deixa a mão. Eu não faço ideia, velho. Os universitários podem me dar um help, hein? Não, amor. Não! Cara, eu não faço ideia, velho. Mano, sei lá, a Truck, velho. Não. A mesma, porque é a A. Eu não faço ideia, velho. Eu não conheço nada. Tem que estudar lá, saber lá. Cara... Calma, The Boys? Acertei? The Boys. Não, não. Vem, vamos ler. Acho que é a letra A. Eu não conheço o basquete. C, Charlotte Gordon. Cara, eu não faço ideia. Letra B. Não, não. C, Happy Front. Tá. É, quase acertei, velho. Quase. Sei lá, velho. Bota qualquer coisa aí, letra C. C, Advertiser. Bota qualquer coisa aí. A tecnologia pode ajudar, galera. Sim. Eu imaginei isso. Cara, primeiro acho que é Lose. Segundo é Lose. E a terceira acho que é Loss. Ah, fala nele. Vocês estão de brincadeira, né, pô? Vocês estão de brincadeira, né, irmão? É isso?